Ô Pitibu, olha o baixinho aí, original juntamente com o Fabinho juntamente com o baixinho do carro BHzinho aqui viu o senhor BHzinho de ouro Ouro comendo, a gente gosta estralando, nóis indoideando aqui Ouro vai comer de taca Chipado, qualificado, daquele modelo Abraço Pitibu, nóis gente Rádio, duro GFM do coração, é nóis